Música Você vai precisar de placas de PVC autocolantes, essa minha já vem com a fita 3M, assiste até o final que eu te conto onde eu comprei e quanto que eu paguei, tesoura, lápis e fita dupla face. E aí minha gente, eu já vim mostrar pra vocês a aplicação das minhas placas 3D, que eu escolhi pra colocar aqui na minha sala, ela é de poliestireno, PVC, e são autocolantes, não precisa de cola pra colocar elas, eu não quis colocar de gesso, eu vejo que tem muita gente que coloca gesso, mas além de ser caro, faz muita sujeira, precisa de cola, enfim, faz uma lambança no chão, se a pessoa não tiver cuidado em colocar. Então eu acho a daqui muito mais prática e outra, como eu tenho bastantes animais, o gesso ele não aguenta umidade, né? Então se eu quisesse passar um paninho úmido, não iria poder, caso elas se sujassem, né? E aqui eu posso, porque é PVC. Elas medem 50x50cm, mas vocês encontram do tamanho que vocês quiserem aí no mercado, tem de 30x30, 40, eu preferia assim porque são maiores e até o serviço adianta mais. Elas já vêm com essa fita 3M colada aqui nas bordas, não solta, tá gente? Não solta de jeito nenhum, é super resistente e um pedacinho aqui no meio também. Aí você precisa comprar um rolo de fita 3M, dependendo do tamanho da sua parede, um rolo só não dê, porque quando a gente faz os recortes, por exemplo, se fizer um recorte aqui no meio, é bom que a gente entere aqui essas partes que não tem fita pra não ficar soltando, entenderam? Essa é a parede que eu vou fazer junto com vocês. O que eu recomendo? Uma dica importante, que vocês não escolham parede assim com portas, ou então com aquele L ali da parede, dessa parede que encontra aqui, porque tem uns recortes muito chatinhos de fazer, por exemplo, esse aqui, tá vendo? Recortou ali um L, recortou aqui também, eu até pedi pro meu marido fazer, porque eu não tenho muita paciência com esse negócio de cálculo, de médio, médio, mas se você tiver paciência, você pode fazer tranquilamente. Então eu pedi a ele pra fazer essa parte aqui, essas duas placas, aqui pra baixo, fui eu que fiz, e agora a gente vai dar continuidade pra fazer a parede todinha. Outra coisa super importante, começa de cima pra baixo, porque se tiver que pegar recorte, vai pegar nessa parte aqui de baixo do rodapé, digamos que você coloque um móvel aqui, já esconde, e mesmo que não coloque móvel, esteticamente falando, fica mais bonito os recortes na parte de baixo, do que você chegar aqui e olhar, já tá o recorte ali em cima. E pra fazer a colagem é super simples, a gente vai só remover aqui essa proteção da fita 3M, olha que fácil, que prático, sem sujeira, sem cola escorrendo, e agora é só colar. Embaixo dessa que a gente colou, já pega um recorte, então a gente posiciona a placa aqui, bem direitinha, e vamos marcar onde começa aqui a volta. De um lado e do outro. Pra fazer o risco, a gente pode usar uma outra placa de apoio aqui em cima, coloca bem direitinha, onde a gente riscou, e passa o lápis. Agora é só cortar, você pode usar o estilete também, mas eu prefiro fazer isso com a tesoura. O tamanho da placa ficou excelente, e aí lembram que eu falei que vocês iam precisar da fita 3M? É nessa parte aqui, ó, onde ela não vem. Só pra dar uma reforçada, eu gosto de colar mais um pedacinho. E eu corto ela no meio. Se você já achar dessa espessura aqui, fininha, ótimo. Como aqui na minha cidade eu não achei, até por uma questão de economia, eu corto ela no meio. Super fácil de cortar com a tesoura. Olha só, essa é a espessura da que eu encontrei aqui na minha cidade. Então eu dou um picotezinho no meio, pra ela ficar assim. Nessa próxima placa aqui, tem recorte. Então o que eu vou fazer? Vou posicionar aqui certinho, riscar aqui, encomer essa porta, e agora é a porta de baixo. e agora é a porta de baixo. Quando chegar na parte de baixo, pra chegar no rodapé, a gente faz a mesma coisa. Posiciona a placa, risca aqui, rente ao rodapé, risca aqui na porta, e pronto. Só cortar aqui. E uma coisa que eu esqueci de mencionar, é que essa minha parede aqui, ela foi rebocada, e eu só dei uma mão de tinta por cima, só pra não colar a placa no reboco cru. Mas você pode fazer dessa forma, você pode aplicar em cima da massa corrida, em cima da parede pintada, e em cima de azuleiro. Nessa parte aqui, a gente tem essa tomada, né? Eu vou tapar com a placa totalmente, porque aqui vai vir um sofá, então de nada ia adiantar essa tomada, porque o sofá vai cobrir. Mas, se vocês forem fazer na casa de vocês, e tiver uma tomada que tenha utilidade, vocês colem a placa normal, e aí vocês vêm com a tesoura ou estilete, quando vocês sentirem que tem um lugar vazado, vocês façam um furo, e recortem a parte da tomada, e depois é só colar a tampa. Enfim, chegamos na última carreira, que é essa carreira aqui da parede, e o que a gente vai fazer pra marcar? Percebam que não pega uma placa inteira, então a gente faz o seguinte, a gente vira o lado, encosta certinho na parede, alinha aqui a placa certinha, e aí a gente risca aqui, normalmente, onde que a gente vai cortar. Pronto, agora é só riscar de fora a fora, e cortar, que quando a gente encaixar aqui, ela cortada, vai dar certinho nesse canto. E aí e mais, vai dar isso. E aí e ande e e e e e e e e E aí e 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 aí, meu povo, gostaram da minha parede. Eu tô completamente apaixonada. Eu não vi a hora de colocar. E agora eu vou contar pra vocês quanto que custou e onde que eu comprei. Eu comprei no Mercado Livre, porém, eu comprei em julho de 2020. Eu tava esperando forrar essa sala pra gente colocar e até agora a gente ainda não forrou. Então eu pedi pro meu marido que colocasse só a moldura onde vai receber o forro de PVC pra eu saber a altura e instalar as placas. Então por isso que demorou esse tempo todo, eu tava esperando forrar. Só que tem um pequeno probleminha. Eu vou deixar o link desse vendedor que eu comprei. Mas o que que aconteceu? As placas subiram absurdamente. Eu comprei por R$577,50, que são 12 metros quadrados essa parede aqui que eu usei. Basta você fazer o cálculo na parede que você quiser fazer. Só calcular a altura pela largura. E aí você vai saber quantas placas você precisa. E foi R$577,00 em julho. Agora já tá quase R$1.000,00. Gente, eu fiquei chocada. Quando eu fui lá no Mercado Livre olhar a parte das minhas compras pra poder mostrar pra vocês. Mas eu pesquisei bastante pra tentar encontrar outra solução, outro anúncio que tivesse mais em conta. E eu achei na Shopee, que eu sou viciada em comprar, com frete grátis por R$648,00. E aí se você for fazer uma parede menor, você calcula aí a parede que você escolheu pra colocar essas placas. Com certeza vai sair muito mais barato. E aí tem anúncio de 30 placas, 20 placas, 40, aqui eu usei 50. Então fica a dica aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu amei muito fazer essa parede, muito prática, muito fácil, sem sujeira, sem melequeira. E espero que vocês tenham gostado também. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!